E aí seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra mais um episódio de Mario Madness Esse mod aqui muito bom de Friday Night Funk E dessa vez eu tô sem câmera galera, porque meu olho tá muito vermelho pra mim gravar com câmera E ele também tá inchado e eu não quero sofrer bullying, se vocês bem me entendem, sabem? E galera, no último episódio nós paramos naquela música super pesada E na verdade a maioria das músicas desse mod é pesada, só que a gente tá censurando Mano, que dó do boyfriend galera Deixa eu passar daqui, o editor vai ter que censurar também Meu Deus, olha pra esse Mario, não, não, que isso? Corre boyfriend Meu pai amado, quanta seta começa assim já E por que a lua desse jogo parece o Trollface? Caraca galera, que tenso, que que é isso? Olha pro tamanho desse Mario Caraca, corre! Ele tá correndo com tudo gente Eu também correria da mesma maneira Vamos em frente, vira e dá um socão na cara dele, é mais fácil É como se fosse fácil né gente Mano, deixa eu aqui ser jogo Você já começa a me colocar no meio de uma música mais tensa Que isso? Mano, ele não para de correr atrás de mim Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Que? Que que aconteceu agora? Mano, as insetas estão virando muito rápido gente Que isso? Que que tá acontecendo? Por que tá todo vermelho? Mano! Corre, boy, friend! E agora? Eu vou te pegar! Não! A girlfriend! Que massa, galera! Não se preocupa! Nós já estamos bem! Não, mas... Tá! Vocês com certeza não estão bem! É pra onde que a girlfriend foi? E por que que esses 3 segundos de música são eternos? Que isso? E como que ele voltou? Ele não tinha caído! Ai, agora acabou! Caraca, galera! Essa música era muito rápida! Que que foi isso? Tá, mas pelo menos a gente sabe que a girlfriend tá bem, né? E agora, a última estrela! Simbora! Castelo classificado! Vixe, tá! O negócio aqui vai ser tenso, gente! Quê? Olá! Meu nome é Mario! Ou seja, provavelmente já sabia disso! Então você deve estar pensando! Ah, é sério que esses caras vão ficar aqui de novo? De qualquer maneira, seus amigos... Eu vou deixar vocês serem parte do novo Nintendo! O que que vocês acham? Ok! Simbora! Ah, mano! Por que que eu tenho que jogar só do lado esquerdo? É muito estranho! Ó, finalmente uma música mais calma agora! Engraçado que a gente tava correndo um monstro e um Mario gigante, assustador, até alguns segundos atrás! E agora a gente tá conversando com o Mario! Normalmente, assim! Até que legal isso! É pra acalmar um pouco o coração! E também o fato da gente estar numa activity dele... Ah, vocês sabem! Eu até errei! Quê? Por que o Luigi tá aparecendo ali afogado? Não sei se ele tá afogado ou se ele tá dormindo! E por que que o Mario tá mais triste agora? O que aconteceu? O que que tá acontecendo, galera? Acabou o show de televisão? Ah, tá! Era óbvio que não ia ser fofinho! E por que que a seta tá tão sambando? Posso saber? Mano, olha o Luigi! Mano, as setas podem parar de sambar, por gentileza! Não tá muito legal acertar setas assim, sabe? Não tá muito legal acertar setas assim, sabe? E nesse? Eu menino? Eu também falando bem! Eu também estou gransando enquanto emoções e videoiores! Ok Acho que voltou ao normal agora Que que foi isso, gente? Mano, olha pra essa música de fundo Que isso? Próxima E talvez a última Você nunca escutou, isso machuca Eu não estou me divertindo, saia Que? Saia, saia, saia Infinito, saia Ué, será que eles finalmente vão fazer O boyfriend que a gente tanto quer E quer sair desse lugar? Eles vão desistir de tentar Derrotar eles agora, será? E agora nós estamos no abandonado, e por que que o Luiz de Sapuá? Que? Ah, tudo ficou mais colorido Agora Que? Ah, eu tenho que acertar essas setas Beleza Ah, pra mim parar de se afogar Entendi Tá, agora fez sentido Beleza Tudo bem Ó, tô acertando todos que eu tô conseguindo A gente Que? Que? Que aconteceu? Por que que tudo ficou escuro Do nada? Ah, tá aparecendo Ele nadando Que? Que? Voltou no modo desenho Ah, não Eu tô deixando de apertar Algumas setas normais Pra poder apertar Essas daqui, gente Mas eu tô apertando Todas que aparecem Aí, abaixou a boa É tipo a música do pico, galera Quando tem aquelas balas A gente tem que necessariamente acertar elas E por que que não faz barulho Do boyfriend afogando? Será que é porque a gente tá conseguindo sobreviver? Eu acho que ele não pode cobrir Nossa tela inteira Pra falar a verdade Acho que eu entendi Eu errei uma ali E o boyfriend ficou mó assustador, gente O que que tá acontecendo agora? A última música A ser com o Luís Eu achei meio estranho, galera Eu acho que vai ter uma última Com o Mario Ainda Uma secreta, talvez É Sabia, gente Simbora E talvez Tenha mais ainda, hein Porque tem mais quatro torres Ali ao redor Que que é isso? O final Com o Mario atrás Um assustador Como assim? O final O que? O que que tá acontecendo? Será que essa daqui é a última? O robô em frente E o hacker em frente Poder escapar Mano, que doido O que que é isso no fundo? É mó assustador Essas caixas E com desenhos Galera Se vocês estão gostando desse mod aqui Deixa o like no vídeo Porque ele é muito bem feito Caraca, galera Que louco Nem mostra minha música Nessa vida Não Que? Nem mostra minha vida Nessa música Meu Deus do céu Caraca A música dessa Música É muito boa Eu preciso apertar isso? O que ele tá fazendo? A minha frente É muito difícil acertar esses teclos Mal dá pra ver Deixa que eu vejo em paz, cara E agora? Ué Por que que isso daqui Tá mó bugado agora? Eu preciso no começo De novo? Que lugar é esse? Bem feito Muito bem feito Eu devo dizer Eu sou impressionado Você está muito longe de casa No estado Então Por que você persiste? Sem problema Todas as coisas boas Tem que ter um final Você quebrou A nossa pequena Promessa E você não pode deixar Escarcer Você acha que vai estar tudo certo? Mas não Me fala Você sabe que todas as criaturas Aqui embaixo Tem comum? Elas estão todas No meu jogo Todas Pertescem Para mim Que Você não pode Refazer O que começou A sua vida Que? O seu fato Acabou O devolto Que você caiu aqui E nós vamos ter Muita diversão Que? Venha e me derrote Seu pequeno rato Seu tempo Acabou Mano Que louco E o que acontece Se eu voltar Assim Apertar o botão De voltar Vai ser mais Três horas Andando Vamos lá Vamos lá Né Gente Aqui Ela deu like Mano Deu muito ruim Galera Sério Meu O que que é essa criatura E por que que tem oito minutos de música? Mas por que que tá tudo destruído? Galera Eu não faço a mínima ideia Do que que é essa criatura Na minha frente A minha frente também canta Olha que legal Ó Vou bater sem errar Hein galera Tô zoando Eu sei que essa música Vai ser impossível Caraca galera Que louco É muito fofinho Os dois cantando junto Gente Que viagem é essa? Sério Não é mais o Mario isso Tá Até então tá tudo normal gente Não apareceu nenhuma mecânica nova Só esse bicho aí Que é feio pra caraca E também a gente perde muito mais vida Quando erra certo Eu acabei de perceber isso Porque eu errei o Mario Quê? Ele pegou a Girlfriend Ato 2 Como assim? Eu preciso salvar a Girlfriend agora É Onde que ela tá? De novo no caso né É mas a Girlfriend Nunca morre Então tá tudo bem O que é isso? O que é isso? Mano O que que tá acontecendo galera O que é o Luigi? O Aloyze Não, não sei se esse é o Aloyze Acho que não Acho que é outro O Yoshi Por que eles tão tudo apontando o dedo pra mim? Que que eu fiz? Você roubou meu doce Tá, peraí Mano, olha pra esse Yoshi Que coisa mais cabulosa gente Não, tudo isso daí é cabuloso Não é possível Que? Pareceu a música do Jeff The Killer no começo Ah, peraí Não Que isso? Meu Deus O que aconteceu com a Girlfriend? Mano Não Que que é isso? Mano Mano Que cabuloso Galera Não Olha só pra esse Mario Ele é gigante Tá, mas a Girlfriend nunca morre galera Então tá tudo bem Eu acho Mano Que isso galera Olha pro tamanho desse bicho E coitada do Boyfriend de novo gente Ele só sofre o bichinho galera Agora os dois que tão cantando junto E por que que o Limão também tá falando? Que? Ah, ele tá cantando Eu tô tentando ler Só que eu tenho que fazer as teclas Que louco Mano Olha pra esse bicho Eu tô tentando ler Deixa eu ler Jogo Você não vê agora? Vocês são uma alma mais forte E você está sozinho Você não pode ganhar Então Por que você ainda tenta? Não Deus Destrói esse bicho logo Boyfriend Sei lá cara Você só usa alguma coisa aí Você é fortão mano Dá um jeito Mano Que que tá passando ali atrás galera Que isso? Olha pra esse bicho Meu Deus Gente Caraca Essa é uma das músicas mais da hora Que eu já joguei Mano Que dó dele Gente Sério Olha pra isso Ele tá muito bravo E triste Ele tá relembrando De todos os momentos Que ele passou junto com ela E por que que passou um momento Que ela é assustadora ali? O que? Caraca galera Ele tá muito bravo agora E a música não pode acabar Nesses últimos 30 segundos Gente Não é possível Quê? Não é possível que acabou assim Não galera Tem que ter outro final Não é possível E aí galera Beleza? Aqui quem veio falar Que eu amo o beteiro Olha só Como vocês podem ver Esse é o meu cabelo aqui Ah mas você tá usando branco Ah mas é cor do emo Emo beteiro Pronto galera Melhor assim Hoje nós viemos aqui ver A fã maluca Do pico É isso mesmo É essa moça aí Que vocês estão vendo Galera Meu pai amado O que esperar disso Gente Olha Tá ali o girlfriend A girlfriend A girlfriend Andando com o boyfriend E o pico Tranquilamente E eu disse Eu consigo acabar Com essa bomba Com as minhas vozes Essa foi boa Aí eles três avistam Um lugar pra que Sem um Mickey Jake Olha só que legal Aí eles falam Ei gente O que vocês acham Da gente ir lá É um bom lugar Sabe Eu queria alguma coisa Pra tomar Conta comigo Eu acho que eu vou passar Eu tô cansada Mas se divirtam Vocês dois Tá bom Beijo você depois Eles estão andando Conversando de boa Até que eles avistam A fã maluca Do pico Olhando pra eles Oh my god Ela tem um problema Com a gente O pico falou Aí o boyfriend Ela falou Pico Eu sempre imaginei Eu ter uma batalha De rap com você Agora meu desejo Virou verdade A gente pode ter Uma batalha De rap agora Não Eu tô aqui Só pra ter Um suquinho Com meu amigo Você pode por favor Não incomodar a gente Ela já ficou brava Ela já ficou emo Não, não periquito Emo É gente O cabelo tá muito grande Por isso que ele tá assim Não é possível Eu não posso deixar você ir Eu preciso ter uma batalha De rap com você Ai Fique pronto Pra uma batalha Ok Ai Vai em frente Ficou pronto E agora A gente só tem Uma super batalha A fã maluca Do pico Contra O pico Olha só gente Ela tá Toda vez Meu pai amado Tá tudo errado As setas Calma aí Que eu tô jogando As setinhas Calma aí Deixa eu arrumar isso Pronto Agora sim Bora pra batalha É o pico só queria Tomar o suquinho Mas não Apareceu a fã maluca Do pico Eita Errei uma setinha ali Mas tá tudo bem Olha só Ela tá combinando De roupa Com o pico Galera Que coincidência Caraca galera Que saudade De ouvir o pico Cantar Gente Já fazia tempo Que eu não ouvi Ele cantar É Eu acho que você não vai ter Nem chance Contra ele Pico É Como pode chamar Fua maluca No pico Meu pai amado Tem muita seta E o problema É que a música Não tá tão rápida Então é mais difícil Acertar as setas E o meu efeito Só tá lá Com a carinha dele Mano Que cara é esse Olha a cara daquele cara Olha a cara daquele cara ali Calma Eita Nois Combão Vencemos Boa gente Cara que tem Deu um bichinho ali Um inseto ali atrás Tá E agora Será que ela vai ficar brava Qual o nome dela Ela é sol Obrigado Isso foi muito bom Então Isso significa que eu venci Eu posso ser sua namorada agora Que Cara Apenas vai Deixa a gente quietinho A gente tá ocupado agora Apenas vai encontrar Algumas outras vítimas Pra você mesmo Aí ela falou O que Mas eu fui bem Nossa voz Saiu tão bem Juntos Você não pensa mesmo Eu sou uma mulher perfeita Para a sua vida Porque Tem que ser assim É apenas uma batalha de rap Não é um encontro Por que você tá fora da sua mente É apenas uma batalha de rap E é isso Ah Tá bom O que você acha de uma batalha de rap Real Vamos lá Isso aí estranho Aí o Werman Falou Werman Ó Agora sim a música ficou da hora Que aumentou a velocidade Agora tá mais fácil de acertar as setas Caraca galera Agora sim ficou da hora Uma batalha de rap Real Até mudou as pessoas Do fundo Gente É Porque já passou um tempo Né Como dá pra ver Já tá ficando de tarde Ó E tem outro bichinho de ultimação No lugar Daquele que tinha antes Cara Ela acha Que se ela vencer O pico Ela vai Ser a namorada dele Meu pai amado Essa música é muito da hora Que doideira Cara Boa empreite ainda nem Ela só tá aí Entendeu Só tá existindo Cara O pico é muito estiloso Galera Olha só pra isso Eita Eu acho que agora Vai vir um bombão Ela tá ficando brava Gente Eita Ok Bastante certa Mas ainda não é o bombão Eita Se prepara galera Calma Meu pai amado Um raio caiu nele Que? Os olhos dela Tá azul agora O que que tá acontecendo? Nossa Agora tá todo mundo Olhando pra batalha de rima Gente Olha só que doido Meu pai amado Alguém me ajuda Meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor Tá Pera aí Ok Vencemos Gente Mas tá me dando medo Essa menina Com os olhos azuis Agora Ela tá maluca mesmo Eita galera Agora ela tá tudo de raio Como assim? Como que isso foi Acontecer Agora Olha o coraçãozinho E o cabelo dela Se quebrou Que doido Caraca galera Ela tá atacando raio Por tudo quanto é lugar Bicho Vai em frente Se segurando E agora Como que eles vão tomar O mic shake? Bicho Ela tá muito brava Aí o pico Ele tá meio machucado Eita Ele pegou Uma arma Diferente Galera O negócio Deve ficar bravo Agora Aí ele falou É isso Venha comigo Agora o pai em frente Vai ajudar Aí aumentou a velocidade Da música Calma aí Meu pai amado Tá bem mais rápida A música Que doido Meu pai em frente Tá cantando Tá cantando Agora Gente Meu pai amado Que difícil Caraca Ela é muito brava Ela tá Tudo cheia de raio Ela é uma flã Muito maluca A mesa Ela vai fazer Tudo pra ficar Com o pico Gente Calma Cara o pico Cantando É muito Da hora Eita Tem tecla de raio Agora Tá galera Eu vou ter que fazer Isso Com muita atenção Porque essa música Aqui é difícil Ó Eu não posso acertar As teclas de raio Cara Isso é muito Difícil Gente Eita Galera Agora foi Boa Mano É Uma teclinha E eu morri É galera Eu tentei Bastante Bastante Várias Vezes E eu não consegui Porque essa música É muito difícil Porque elas tem Umas setas Que tiram Bastante dano E ela ainda Fica cantando Um monte E tira Nossa vida Então esse mod É muito difícil Mas agora Eu vou estar reagindo Aqui a um canal Do Comunite Games Que ele postou Essa música E a gente vai ver Como que termina Né Eu tô jogando Tá Confia Olha só Daí quando aparece A primeira seta Do relâmpago Mas a gente começa A cantar junto Galera Vixe Maria Cara Essa música é muito doida E ela ainda Por cima Tem vários trombões Que ficam caindo Que dão um dano Cara Isso é muito difícil E eu acho Muito legal Que eles ficam Trocando de música Galera Uma hora Pico canta E outra hora Por repente canta Cara Essa menina É muito Baluca Galera Meu amigo Parece que aqui Dá uma aliviada Na música Porque Tava muito difícil Antes É Não dá aliviada Não galera Deixa pra lá Cara Que da hora Meu Essa música É muito louca Cara Como que aperta Essa motoeira De seta junta Eita Quando você pensa Que vai acabar Não Ela volta Com outra Comba 1 Vixe Cara Que doido E aí Engraçado É que tá tudo Destruído lá atrás Mas a lojinha Continua intacta Meu amigo Que doido Oh E é gente Depois disso O Pico vai lá E acaba Com essa menina Depois de derrotar ela A gente consegue Finalmente Se livrar Dessa fã Maluca E agora Eles podem Continuar vivendo Sua vida Em paz E beberem Seu mil que cheio E aí Seus mitos Beleza Hoje nós estamos Aqui Pra gravar Um mod De terror De Friday Night Funk E confie em mim Esse mod É que é assustador De verdade Só que olha só Eu já vou adiantar Que ele é muito Da hora Nós vamos estar Batalhando Contra o Goryfield Aquele gatinho Do Goryfield Porém Muito mais assustador Olha só Que coisa mais linda Deixa pra lá Que isso? Eu só dei play Meu pai do céu Mano Olha só Vamos lá Primeira instrução Tente não errar Essas notas Só se você quiser Morrer Que isso? Olha o Garfield Fazendo sua lasanha Colocando microondas Olha o Garfield Aí gente Galera Que louco Gente Olha pra essa animação Olha o John Ele pegou uma escopeta E ele tá escondido Eu acho Eita galera Que louco Vítos Nós se mudamos Para o João Pessoa Nós queremos Ir até vocês Pra se conhecer pessoalmente E tirar uma foto Nós vamos estar Em Curitiba Em um evento Onde podemos brincar E tirar fotos juntos Ele é fechado Pra só 300 pessoas Assim Vamos conseguir Dar atenção a todos Esse evento Será no dia 9 do 6 E o link Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E no comentário fixado Vixe Maria Olha esse bichão aí Vamos aí A música acabou de começar Amigão Vixe Maria Que louco Galera Gente Que maluco Eu não vou por esse bicho Olha essa música Caraca Caraca Galera Cadê o vai e frente Eu acabei de dar um tiro Eu acho que eu acertei Que louco Eu tô atirando No Garfield No Garfield Na verdade Isso nem ia te chamar De Garfield Eu tô dando um monte De tiro nele E ele não morre Vixe Vixe Mano Ele Pra isso Munições Não vão funcionar Eita Tá bom Tá bom Não vou mais Eu errei Uma tecla De recarregar É sério isso Galera Se vocês estão gostando Deixa o like aí No vídeo Porque assim Eu trago mais vídeos Desse jogo Beleza Voltamos aqui Na mesma cena Galera Acabou Eu dei o último tiro Nele Ah É o vai e frente Né gente É óbvio Eita Agora o bichão Virou um bichinho Ele ficou pequenininho E o John saiu correndo Olha pra isso Galera Se você quer ficar vivo Apenas use as setas De confiança Tá bom Então né Gatinho curioso Caraca gente Esse mod aqui Tá muito bom Hein galera Minha mão tá até suando Ele é um mod bem difícil Sobe usando Ô louco Ele ligou a luz Ih é o boy brand Agora que tá cantando Olha que legal Parece que essa música Vai ser mais de boa Até agora Que louco galera Até que essa música Mais animadinha Não tá tão ruim Assim Só esses olhinhos Dele Que tá meio estranho Né Que legal Galera Eu acho que é só Tipo uma música Pra gente descansar Sabe Eita Não é não gente Calma aí Garfield Tá tudo bem Garfield 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 Ah tá que bom Rolou Comentou a velocidade Do nada Aí você tá de tronco Comigo né Amigo Ganhamos sem errar uma Essa foi legal Calma Garfield Garfield Calma Garfield O que aconteceu Hoje a gente falou Ah não Nesse mundo Você vai ter vidas finitas Ou seja Elas podem acabar Então não deixe Elas perderem facilmente Galera Eu tenho uma quantidade De vezes Que eu posso morrer Isso é um problema gigante Eu tô com medo Olha pra esse bicho E a obra Que é isso Ah tá Virou trick agora Galera Entendi o que aconteceu Mano Virou trick agora Que raiva Eu não acredito A gente tem três vidas Ok Pelo menos Isso não mata Na hora Galera Ok Tô gostando Muito Desse mod Até agora É legal Essas mecânicas Diferentes Gente Ué Por que que ele me matou Na hora Eu não entendi Agora Ah Não acredito Tá Esse daqui Vai ser difícil Mano Olha pra isso Parece eu Quando acabo de acordar É a quantidade de vidas Que a gente pode encostar Nessa garra Agora eu entendi Essas vidas Ó galera Como vocês viram Acabei de perder uma vida Porque acertei uma garrinha Eu não posso acertar Mais três Senão eu perco Eu só tenho mais uma vida Gente Que música Difícil Eu vou admitir Eu tô sofrendo aqui Por que que todo ficou escuro Galera Que isso Ah tá Tem essa agora Para Galera O que é isso Ativar o modo bebê Não Eu não quero o modo bebê Eu só perdi duas vezes O jogo Calma aí Rapaz Nossa galera Agora eu tô me saindo Melhor até agora Ele vai mandar um Combão Para nós Esse é o problema Caraca galera É difícil Muito difícil Isso é mais Isso é mais Só não me manda um combão agora Por favor Eu venci, eu consegui Galera, que que é isso? Que bode difícil Foi nível trick Essa música, tá bom Vamos pra próxima então, né Eita, bichão, me dei mal agora Olha a velocidade dessa música Eu nem preciso ver, ó, o John ali Beleza O Godfield Parece continuar a mesma coisa tem agora E eu, o ByFrange, ok, ok Tudo colorido até agora Tá legal, tá bonitinho Tá, agora não tá mais bonitinho Eita, galera Calma aí, ô trick Dá uma segurada Caraca Que viagem é essa? E esses novos gatinhos aí? Eu que não quero apertar pra descobrir Eu tomei um jumpscare Como que eu tô vivo ainda? Eu tomei dois jumpscare Caraca, gente Que isso? Aparece mais tecla que mata do que tecla que é pra apertar mesmo Gente, tá igualzinho a música do trick Essa daqui Eu nem vou apertar algumas aí Quando aparecer muita tecla dessa Eu vou só deixar passar, meu amor Calma! Para de me dar de um jumpscare Ih, não aconteceu Eu apertei duas Ativar o modo bebê Eu vou tentar uma última vez Se não der certo Eu ativo o modo bebê aí Não, ativo nada É muito melhor só Galera, eu descobri uma coisa Quando eu deixo as teclas passar Eu não perco tanta vida assim O que eu mais perco vida É quando eu aperto a tecla errada Então eu vou priorizar Não apertar as minhas garras Pra poder ganhar Eu só espamei agora no finalzinho Deu certo Ok, tá dando certo Ignora os 68 erros Mas a gente tá te seguindo pro cabelo O que é isso? O John explodiu tudo Meu pai do céu Gente, alguém me ajuda Eu não quero mais Meu Deus Galera, o que aconteceu com o Garfield? Eu morri Eu acho que é isso então E é isso, meus vídeos Mano, por que que eu falo E aí, seus hitos? Não é hitos E aí, seus mitos? E aí, seus mitos? Beleza Hoje nós vamos aqui Verão mais um vídeo De Friday Night Punk Nesse mod aqui Maravilhoso De Mario Madness A gente tinha parado aqui Na música da Paranoia Gente, esse mod aqui É um jogo novo inteiro Sério Esse mod é muito bom, galera Tá, bora lá Próxima música Ponto de interrogação Ué O Pico Ai, ele viu O Boyfriend e o Girlfriend presos Ai, é óbvio que ele vai vir junto, né? Que da hora Ele chegou pra ajudar eles Perfeito Eu acho, né? Ai, ele encontrou o Mario É óbvio que ele vai encontrar o Mario, né? Eita, ele se machucou um pouco Mano Que da hora Não, esse não é o Mario Esse é o Luigi Essa musiquinha aqui Parece também rapidinha, hein? O que que é essa coisa? Meu pai amado O Luigi não era tristinho? Não era um personagem legal Bonitinho O que aconteceu com esse bicho? Coitado do Pico, gente Sério Não, coitado do Luigi O Pico vai meter bala nele Tá, parece que eu posso errar Três balas ali Pelo visto Que legal, mano Meu braço tá coçando Eu quero muito coçar ele Calma Pronto Eu acabei perdendo um tiro Por causa disso Mas meu braço tava coçando muito Sério Que? Calma Calma Deixa eu começar isso Calma Eu vou muito morrer Eu vou jogar sério agora Tá, voltamos aqui, gente Só que agora eu tô com todas as vidas Ou todas as balas O que você preferir Gente, que lugar é esse? Que viagem é essa, na verdade? Por que a gente tá dentro de uma boca De um gigante? Eu sei lá o que seja isso O Pico tá em muito uma boss fight ali, gente Ele tá em Jujutsu Kaisen É muito parecido com o lugar lá de Jujutsu Kaisen Mano, esse molho é muito bem feito O Mario! Ele tá ajudando o Pico? Só que é o Mario todo destruído, né? E o Pico tá metendo bala, galera Mito, vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem Que? Que lugar é esse agora? Oh! Corre! Que viagem é essa? Por que que tem um trilhão de Luigis? Que? Cara, esse é muito legal Corre, Pico! Corre, mano! Eu não posso errar agora Ele despistou, será? Mano, que da hora! E agora a gente tem a ajuda do Pico Melhor ainda Eu acho, né? E agora parece que a gente tem que completar esse daqui Pra poder pegar o do meio ali Vamos nesse daqui, então Quê? Mario Party! Ah! Eu não tava jogando para a internet Funk? Ah, só vamos, vai Eu sei lá qual que é a mecânica desse negócio Só vamos Que bicho é esse? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar com o mouse também? Ah, não Mano, isso é muito impossível Não Eu vou ficar três horas Pra poder vencer essa música Mano, isso é muito difícil Não tem como eu fazer isso Foi, né? Não, mano Não é possível, cara Por que que eu não posso? Eu consigo jogar no setinha? Consigo? Tá, calma Calma, que eu acho que isso é possível Tá, ó, ó Eu consegui fazer a palavra Só que eu não consegui fazer as setas Calma, calma De novo, eu consegui Cara, se eu tivesse alguém aqui pra me ajudar Tá, eu já sei, calma Galera, eu tive que apelar para o meu irmãozinho Ó, Rafa Vai aparecer uma palavra pirate Você vai ter que fazer ela Com o mouse, assim, ó Clicando, tá bom? Só que você tem dez segundos pra fazer Não precisa ser perfeito Enquanto isso, eu aperto as teclas Vai Ó, Rafa Só acha que não tá muito certa essa palavra Bora, Rafinha Eu pensei que tem que ser em cima Tem que, né, meu? Mano, você tem cinco segundos, Rafa Tem que ser muito mais rápido que isso Tá, calma Foi quase, foi quase Não dá Não, dá sim Não precisa ser perfeito Só faz em dez segundos Isso, assim tá bom Boa! Calma que vai ter mais Vai Vai Rápido, rápido Boa! Caraca, a rapinha tá dando certo Vai Meu Deus Que essa é esse? Meu pai Tá, calma que tá dando certo Caraca, a rapinha Eu te amo Você tá salvando a minha vida agora Vai ter mais? Acho que vai Meu pai O que você fez? Não fiz nada Esse é mais fácil Você tem cinco segundos Tá de boa Pode fazer mais de boa Boa Mano, por que que a tela tá desmontando? Ele tá pedindo desculpa pra poder sair da prisão, galera Vai, rápido Criminoso Boa, acho que vai dar certo Espero Não, acho que tinha que ser perfeito Não, deu boa A gente conseguiu Boa, Rafinha Xixi Rafinha, só vou me ouvir Nessa música aqui, galera Bora, castelo agora Que viagem de mar é esse? Ok, a música Tá meio animadinha até então Mas esse Mario parece um vambi, gente Quê? Meu Deus, galera O que aconteceu aqui? Quê? Galera, se eu aperto espaço Vai pra gente dar um pulinho Eu acho que essa mecânica vai ser pra gente desviar do Kabum Mas eu acho fofinho Vai pra gente, boi Pula Ah, eu acho que eu não consegui pular a tempo Pulei, boa Caraca, galera Esse mod é muito pesado Pula Que desespero, gente Que louco, galera Pula Ah, não, galera Meu Deus do céu Isso é muito pesado O que? O boi-prende tá mó triste agora Que que foi isso, gente? Coitado do boi-prende Coitado do boi-prende Coitado do boi-prende Essa música aqui foi muito pesada, gente Que que foi isso? E é isso, seus Beatles Beleza? Hoje nós viemos aqui pra um vídeo de Friday Night Funk E esse vídeo não vai ter câmera Porque eu tô me mudando E eu ainda não estou com o meu computador Só avisando pra vocês, gente E hoje nós viemos com Fire in the Hole Um novo mod que lançou E, gente Ele parece ser bem pesado No começo ele pode até parecer um mod fofinho Só que quanto mais você joga Mais pesado ele fica E, gente Fire in the Hole Significa fogo no buraco Que que é isso? A gente tem duas opções A pior opção de todas E também tem o fogo Em algumas músicas, na verdade Vamos começar com... É... Essa música aí que vocês estão vendo É uma bolinha, gente Como que uma bolinha verde pode dar medo? Lugares de fogo Uou, é de Geometry Dash Agora me lembrei, galera Pera Uou, já tá animada essa musiquinha, hein? Ô, louco Que isso? Começamos como, galera? Que louco Ok, tá legal até então Mitos, nós se mudamos para João Pessoa Nós queremos ir até vocês Pra se conhecer pessoalmente E tirar uma foto Nós vamos estar em Curitiba Em um evento onde podemos brincar E tirar fotos juntos Ele é fechado pra só 300 pessoas Assim, vamos conseguir dar atenção a todos Esse evento será no dia 9 do 6 E o link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E no comentário fixado A gente tá no Geometry Dash, gente O louco apareceu um carinha ali atrás E ele não tá com uma cara muito legal não, hein? Ok Ok, até então tá legal Calma Quê? Ué, o pico E o que que foi? Ah, tá Agora tem seta que mata Legal Agora entendi Essas setas verdes Eu não posso apertar, gente Que isso, gente? Que louco Mano, olha pra isso Não dá pra entender nada Que ele tá falando Gente, como que essa primeira música Já tá tão difícil? Mano, me deixa em paz Você pareceu ser tão fofo Cadê o boyfriend, gente? Que isso? Ai, eu apertei dois setas verdes Sem querer Calma Ai, eu apertei dois setas verdes no finalzinho, galera Eu não acredito Nossa, mas esse mod é difícil, hein, gente Ah, agora eu entendi, galera O nome da música é Sacrifício E o que aconteceu com o boyfriend, ele só sumiu Pra vir o pico Então o boyfriend vai de F nessa música, será? Olha só, o boyfriend vai de F pro pico aparecer Tá, eu acho que eu voltei mais ou menos onde eu tava agora, gente Mano, as setas verdes confundem muito com essas carinhas É sério Eu vou ter que usar 100% do meu cérebro pra mim poder vencer essa música, gente Ó, voltamos Calma Ah, não Mano, eu não acredito Por que que eu fui apertar essas últimas duas setas? Eu não sei que eram sozinhas Era só eu ignorar elas e a gente tinha vencido Eu acho, né? Galera, se vocês estão gostando, deixa o like aí no vídeo Porque assim eu trago mais vídeos desse jogo, beleza? Calma, voltamos Aí, gente, conseguimos Conseguimos? Gente? O que tá acontecendo? A gente passou de fase, né? 3, 2, 1, go Meu Deus do céu Que... Que... É... Gente, o que que é isso, mano? O que que eu tenho que desviar? Eu não sei do que que eu tenho que desviar Só vamos ficar muito difícil Tá, calma Eu acho que eu entendi Deixa pra lá Essa música aqui É impossível Ó, eu vi que essas daqui também mudaram E eu vou jogando essas músicas aqui E dessa vez, gente Nós vamos estar jogando de carefriend E encontra esse carinha roxinho aí E ele fala Ventos da montanha Galera, eu só tô curioso pra saber Como que passa daquela última música ali, viu? O louco, girlfriend Que isso Meu pai do céu Caraca, gente Calma É ok Eu acho que tá tudo bem por enquanto Ô, louco Esses carinha aí É muito brabo, viu, gente? Ele só fala do nada Ventos da montanha Ô, louco Tá ficando de noite, gente Tá ficando de noite muito Tá rápido Meu Deus do céu Quanta tecla Nossa Tá, ficou de noite agora Vai mudar a música? Tá, parece que tá no finalzinho agora, gente Quê? 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 Mano O que você tá fazendo aqui? Gente, o que você tá fazendo aqui? Eu tava cantando com você antes Meus ouvidos Calma Eu vou ter que cantar por esse carinha agora Ele puxou uma arma Eu tô dando tiro nele Meu pai Quanto tiro? Eu tô dando tiros infinitos Toma E como? E como? Ele não morreu E agora, gente O que que eu faço? Mano, isso é muito difícil Fica mudando o lado toda hora ainda por cima Calma Calma Ah não, mano Caraca, galera Eu não acredito nisso Eu tomei só um tirão na cara Pronto, galera Voltamos aqui na parte que ele chega Que bagulho você é essa? Toma bala, bicho feio Calma Para de gritar na minha cara, bicho Acaba logo, música Eu vou morrer Tamo bem, eu acho Tamo bem? Gente, e agora? Mano, ele vai atirar no menino Ele atirou na girlfriend Meu Deus Galera Que isso? Vinga Coitada da girlfriend Para de gritar no meu ouvido, bicho chato Ele continua me perseguindo ainda Corre Não é você consegue escapar desse bicho feio Mano, é uma perseguição essa música Me deixa em paz, bicho feio Calma Boa, tá Tamo conseguindo Ou não Ele tá muito perto Eu não aguento mais ouvir Fire in the hole Calma Melhorou um pouco agora? Tá mais calma Ele ficou quieto Tá, ele voltou a falar Voltou a bagunça A tela tá tremendo muito Mano, o que é isso? Voltamos aqui nessa parte, gente Esse bicho já não para de gritar Calma Gente É muita seta Pra minha cabeça Calma, o que que tá acontecendo? Meu Voltou a velocidade Master Calma Ele tá conseguindo Metralha Ele vai Atira nele Ele tá muito mais bravo agora Calma Calma E agora, gente? Meu Deus Mano Fica quieto Pera Ele deu um tirão nele Tomou bem agora? A música diminuiu a velocidade Ah, Neto, de novo Meu pai do céu Que que é isso? Gente Calma Deu certo A gente conseguiu Ou não? O que aconteceu? Meu Deus Meu Deus Eu acho que acabou O que que foi isso? Eu acho que a gente conseguiu vingar a girlfriend E eu nunca pensei que uma de gilme de 10 ia chegar a ser tão pesada assim Mas é isso, gente Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Tchau, mano Tchau 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 Tchau